Bem, então, inicia. Desejo as boas-vindas a todos aqueles que estão conosco chegando nesse primeiro semestre de curso. É um grande prazer tê-los conosco e também as boas-vindas a todos os alunos que estão retornando das séries. Eu vou começar dizendo um pouquinho como nasceu essa proposta que eu fiz ao programa. Então, eu dizia que, além dos processos de leitura e interpretação dos textos literários, o programa sempre teve um grande interesse em pensar também a produção e o diálogo da literatura com outras linguagens artísticas. E, nos últimos anos, esse interesse também tem sido revigorado pelos alunos, bastante interessados em pensar, em conhecer, em vivenciar um pouco o processo de criação textual. Lembramos também que muitos dentre os nossos professores, os nossos alunos, têm vivenciado a experiência de produção de texto. Aliás, em relação ao programa, nós temos vários professores já consagrados, eu diria assim, como escritores. Então, lembrando aí a professora Anitta, com vários livros de poesia publicados, já reconhecidos nacional e internacionalmente, a professora Elisabeth Cardoso, que tem já uma produção expressiva em relação à literatura infantil, à literatura juvenil e o último lançamento dela de um romance, né? Que já foi até reconhecido, premiado, etc. A gente está muito feliz com isso. A professora Maria José Palo, que hoje nos traz também a sua experiência como escritora literária. Evidente que todos esses professores já têm várias produções em relação às suas pesquisas, mas são produções acadêmicas, né? E agora a gente, então, está abrindo esse espaço para pensar a questão da produção ficcional, né? E também, entre os alunos, inúmeros já têm trazido para o programa suas produções, seja em termos de narrativa, de poesia e até de dramaturgia. Eu até realizei, nos últimos tempos, um programa de entrevista com esses alunos que chegaram a produzir, a publicar as suas produções. Então, há um leque aí de interesses, né? E eu falei, olha, é o momento de a gente sentar, né? Juntas e discutirmos um pouco isso. Além do que, é importante lembrar também a nossa colega, a professora Cecília Salles, que já tem um trabalho mais pontual, mais específico em relação às questões teóricas. pensar o processo de produção, pensar, pesquisar, enfim. E ela tem várias publicações nessa direção. Então, eu disse, olha, chegou o momento de nós pararmos um pouco e nos reunirmos, né? E, junto com os alunos, inclusive, pensarmos essa questão do processo criativo. Então, é assim que nasceu a proposta e vamos começar, né? Eu diria que a nossa programação de hoje, então, tem um primeiro momento com a professora Cecília Salles, que vai nos trazer a sua, uma síntese, né? Uns apontamentos em relação à teoria relacionada ao processo criativo. Depois, nós teremos duas apresentações, uma de um professor, que é a professora Maria Luísa Palo, com o seu livro Histórias em Raikai. Ela teve, em 2021, a sua segunda edição desse livro. E também uma mestranda, a Débora Lima, com uma produção na área da pesquisa, da arte visual. E a Débora está conosco, trazendo essa sua produção e, ao mesmo tempo, enfrentando o desafio de construir no programa, na sua pesquisa, o diálogo com o literário. E, por fim, nós teremos a professora Maria Rosa Duarte, já nos trazendo uma leitura com apontamentos críticos em relação a esse conjunto de falas que nós agora estaremos ouvindo. Então, a programação é essa. Eu passo imediatamente a palavra à professora Cecília Salles, mas só sanitando que a Cecília tem vários livros publicados relacionados a essa questão. Eu cito, dentre eles, o Gesto Inacabado, Processo de Criação Artística, que é o mais antigo, de 1998. Depois, crítica genética, redes de criação, arquivos de criação, arte e curadoria. E, por último, de 2017, o processo de criação em grupo. Lembro ainda, para finalizar, que hoje nós temos um grupo de estudos, de estudos que foi uma iniciativa, até o ponto que eu saiba, espontânea dos alunos. E se reunirem, porque estão interessados, escrevem e têm esse interesse em discutir, em experimentar um pouco essa questão do processo de criação. Bom, Cecília, você está conosco. Muito obrigada por ter aceito o convite. E eu passo melhor para falar com você. Muito obrigada pelo convite. É um prazer imenso. Esse grupo que você acabou de falar é inscrita criativa, e tem muita gente do grupo que está aqui, inclusive a Débora. Então, é um prazer imenso o convite. O tema é fascinante, porque laboratório de criação, para mim, eu me sinto muito à vontade, porque é uma pessoa que acompanha e que estuda esses laboratórios nas mais diversas linguagens. Então, de onde eu falo? Eu falo exatamente dessa perspectiva dos estudos de processo de criação, como a Vera falou. Conta esse estudo, como foi desenvolvido na PUC, e é interessante lembrar que foi relacionado ao ensino de redação. porque eu era professora de inglês de redação, e estava com umas inquietações em relação à minha ação na sala de aula e dificuldades de saber como se escreve de verdade. Essa foi a pergunta que me fez ir atrás. E quando eu fiquei sabendo que o Nasso de Lorela Brandão tinha toda a documentação do processo dele, do Não Verás País Nenhum, eu perguntei se ele me emprestaria, e assim nasceu o meu doutorado. Nessa relação do ensino de redação e como se escreve de verdade, e o Loyola me passou toda essa documentação, e depois essa pesquisa foi caminhando, nesse início, para a especificidade do Loyola, mas depois, para aspectos gerais da criação, eu fui vendo que havia recorrências em processos diferentes de escritores, e também já na relação com cinema, artes visuais, teatro, enfim, nessa diversidade de linguagens, e eu fui percebendo que há aspectos gerais da criação, que é o que sustenta essa abordagem crítica que eu venho desenvolvendo na PUC desde 90. E que eu vou falar rapidamente, que é um conceito de criação que vai para além das dicotomias, inspiração, trabalho, sensível, intelectual, que tanto marca a visão de criação para fora desses estudos. E a partir dessa documentação inicial, eu comecei a nomear todos esses manuscritos no início, depois documentos de processo, e tudo que faz parte de registro de artistas, de arquivos da criação, que estão em expansão desde esse primeiro estudo. Hoje a gente pode falar de registros analógicos e digitais, na literatura e nas artes em geral, com diferentes materialidades, claro, dependendo das linguagens, e às vezes não só, porque o próprio Loyola já não era só uma documentação verbal, ele já tinha muita documentação visual, e muito diálogo com o jornalismo, enfim, já tinha essa interação das linguagens na própria, vamos dizer, na textura do processo dele, já se dava nessa inter-relação de linguagens. Então, um dos tipos desses, vamos dizer, documentos ou objetos de estudo de quem se interessa para o processo de criação são os depoimentos retrospectivos. Eu estou escolhendo porque é exatamente o que nós vamos ouvir hoje. Então, depoimento retrospectivo dos artistas falando, relatando, contando como foi o processo. Cada tipo de documentação oferece um tipo, pistas diferentes de outro. O que um diário oferece é diferente do que o depoimento, o que os rascunhos, enfim. Os diferentes documentos vão nos dar pistas sobre diferentes momentos, diferentes aspectos do processo, mas tudo nos interessa. E a pergunta aqui é, o que isso me oferece sobre o processo de criação? E pensando os depoimentos retrospectivos, eu falo que, só para a gente lembrar, associar a outros depoimentos clássicos da literatura, de processo de criação, é a filosofia da composição do Edgar Allan Poe, aquela publicação do Eco, o pós-escrito ao Nome da Rosa, um outro do Thomas Mann, que é a gênese do Dr. Fausto, e um do Vargas Llosa, que é a história secreta de uma novela sobre a Casa Verde. Estou citando algumas publicações que todo mundo tem acesso, que também tem essa natureza do depoimento retrospectivo, que tanto a Zezé e a Débora vão fazer aqui para a gente. Vou falar rapidamente de algumas características desse tipo de registro. Estou falando geral, porque, claro, que agora o que a Zezé trouxer vai trazer outras pistas, o que a Débora trouxer outras, mas porque justamente a gente dá parte da singularidade do depoimento para a gente encontrar o que esse especialmente traz à tona sobre criação. Eu vou falar de dois aspectos que é, normalmente, não sei se os relatos desses publicados, ao menos eu estou falando, apresentam uma linearidade no relato, que é quase uma sequência cronológica do que foi acontecendo no desenvolvimento do processo. Às vezes, a gente, encontrando outros documentos, a gente vai entrar nessa complexidade da rede da criação, que a gente encontra as idas e voltas, obras possíveis convivendo simultaneamente. Então, tudo isso são coisas, marcas do processo de criação, que o depoimento, às vezes, no relato, a gente tenta se organizar nessa cronologia, mas, ao mesmo tempo, traz as decisões que foram tomadas, o que é muito importante, porque nesse campo da incerteza que navega todo criador, algumas decisões têm de ser tomadas. E, normalmente, esses relatos trazem à tona essas decisões. O que, por exemplo, ao ler a filosofia da composição do Paul, parece que foi quase matemático todo o percurso, porque, como só parecem as decisões, não tem as tentativas de obras. Só para dar um exemplo, quando ele fala da vogal que foi escolhida para o Nevermore, quais eram as vogais que iam ser repetidas pelo corvo, ele só dá a solução que só uma vogal seria ideal na língua inglesa. E é claro que ele deve ter passado por muitas outras tentativas de obra e outras hipóteses literárias que foram testadas. Mas, na decisão, fica. Só tem essa vogal, essa é a mais triste, essa. Então, o relato traz essa decisão quase no campo mais da certeza, nos afastando um pouco do que a gente convive, da incerteza do processo, e que é esse rumo que o artista vai tateando, cheio de dúvidas, mas, ao mesmo tempo, vai fechando algumas decisões, mas muitas convivem tudo simultaneamente. Então, o relato traz, muitas vezes, essa decisão nesse campo tão marcado pelo tatear, por causa da necessidade de olhar para trás. Isso é muito típico de todos nós, quando fazemos os memoriais dos concursos. A gente tenta fazer também quase que uma linearidade, parece que tudo levou para aquela pesquisa, a gente não tem as bifurcações do nosso caminho. Primeiro fiz aquilo, não. A gente vai montando o memorial como se a gente só tivesse essa possibilidade de fazer essa pesquisa. Mas é típico do relato posterior, e não é nem certo nem errado, mas o interessante é a gente entender o que ele oferece. E outra questão que essa mesa traz, eu estou querendo ser bem rápida, por causa dos 15 minutos, porque é muito importante vocês ouvirem vocês. Outra questão que a mesa traz, além do depoimento, eu estou falando desse aspecto do processo de criação, é esse artista pesquisador. Partindo, como todos os estudos nos levam, que todo artista é pesquisador. A pesquisa integra a obra. O que o estudo de processo está interessado é ver como a pesquisa, qual pesquise e como essa pesquisa passa a integrar a obra em construção. Quais são os procedimentos de criação, por exemplo, do jornal pesquisado pelo Loyola, vai entrar em decisões do Não Verás País Nenhum, daquela construção. Então, a pesquisa do jornal, dos livros que ele fez, só para dar um exemplo bastante concreto, era um momento em que não haveria mais água, e que daí a hipótese literária que ele coloca na hipérbole que ele está criando ali, do Não Verás, era que todo mundo estaria tomando a urina. seria a urina que seria a única solução de água. Daí ele faz toda uma pesquisa da possibilidade, livros e matérias jornalísticas que tratavam do reaproveitamento da urina. Então, só estou dando esse exemplo. Claro que nós estamos em pleno processo de criação, com a hipérbole do Não Verás País Nenhum, sendo a questão da água chegando ao fim, levando as suas últimas consequências, mas eu quero dar um exemplo do que é a pesquisa, que todo artista é pesquisador, e o que nos interessa é como essa pesquisa passa a integrar a obra em construção. E aqui nós temos, por exemplo, tanto a Débora quanto a Zezé, a Débora especialmente como uma aluna do mestrado, que é, então, já como artista, ela já é pesquisadora, só que nós temos uma nova camada que a universidade está oferecendo. É muito interessante que o nosso programa esteja oferecendo isso, que é o espaço do próprio artista vim na universidade, que ganha essa camada maior, essa complexidade desse artista pesquisador, se a gente pensa que está fazendo mestrado e doutorado, ou TCCs. Quando nós temos aqui a Karen, que eu sei que ela está aqui assistindo, que também veio de um TCC, que pensou em fazer sobre o seu próprio processo. Então, tudo isso nós temos relevante, que nós estamos dando. O que os estudos de processo fazem? Oferecem essa possibilidade do artista pesquisador interessar que questão que está em jogo nesses processos que vocês estão nos mostrando e que tem essa outra complexidade de virar mestrado e doutorado também. E tem também esses depoimentos, também oferecem para nós pesquisadores de processo, vão ampliando, que é o que eu digo, cada depoimento novo, vai ampliando a minha pesquisa. Daí, sob a minha perspectiva, esse espaço de reflexão, os depoimentos me oferecem mais um espaço de reflexão para o que é esse artista pesquisador agora na universidade. Eu acho que é muito relevante a gente ter meios para falar disso, já que a gente está oferecendo esse potencial nos programas. Então, eu acho que nos dois casos, mas especialmente para vocês, esses estudos de processo, vão ser um mapa orientador para as reflexões teóricas que vão acompanhar as produções artísticas de vocês. Então, para ajudar a encontrar, aqui eu trouxe duas questões desse mapa orientador, que é a questão do depoimento e da pesquisa. isso eu estou dando exemplo desse mapa que eu estou, nesse grande diagrama da criação que eu estou tentando oferecer para falar onde tem questões que ajudam vocês para que o que vocês estão apresentando como mestrados e doutorados tenham reflexão teórica. Então, é para ajudar esses focos onde vocês estão atuando nessas produções artísticas. Então, é um prazer mais uma vez. Eu não queria... Ah, eu acho que eu fui fiel ao tempo. Eu fico preocupada muito com o tempo. Estou olhando aqui. Então, eu queria só agradecer mais uma vez, Vera, a oportunidade. Zezé, é um prazer imenso. Zezé, me orientanda. Imagina que história é essa, mas que fica para uma outra mesa, né, Zezé? E Débora, que eu estou acompanhando já há um tempão, já desde o começo do ano, na escrita criativa e nos nossos encontros. Então, muito obrigada a todos. Depois, claro que estamos abertos para a conversa. Muito bem, Cecília, obrigada por essa introdução, né, para esquentar um pouco o nosso bate-papo de hoje. Bom, dando prosseguimento, agora a gente vai ouvir, eu vou passar a palavra, a professora Maria José Palo, também professora do programa, e, às vezes, ela tem um trabalho muito árduo na área da teoria literária, muito ligada à questão da literatura de infância e também ao romance contemporâneo. Ela tem dado vários cursos no programa relacionados ao romance contemporâneo, à questão da narrativa na contemporaneidade. Além dessa dedicação à literatura da infância, e ela tem até um grupo de pesquisa centrado nessas questões, dando suporte aos alunos interessados nessa área. E eu diria até que, às vezes, é uma âncora do programa em termos das nossas pesquisas e da importância que o programa dá para as questões teóricas, né? Quer dizer, estudar literatura, o prazer do literário, tem que ser compartilhado dentro da academia com essa reflexão, né? Essa construção de um arcabouço teórico que dê consistência às nossas leituras, às nossas produções, etc. E com todas essas pesquisas de grande densidade teórica, às vezes é no final de 1992, e às vezes, se eu não estiver enganada, ela nos presenteia, eu diria, com um livro surpreendente que é Histórias em Raikai. Então, foi uma experiência como criação, e é por isso que ela está aqui conosco. Esse livro, ela construiu, vamos dizer assim, ela elaborou em parceria com a Cris Palo, sua filha, que é artista plástica, e que assumiu toda a parte da ilustração do livro, é belíssimo, nós vamos apresentar agora esse livro, a Débora vai nos dar apoio aí para o compartilhamento, né, Débora? Então, a gente vai apresentar, e a Zezé vai, então, falar sobre essa experiência. Esse livro foi, teve a sua segunda edição no ano passado, 2021, trazendo novamente a possibilidade de adquirirmos, de conhecermos essa obra belíssima. Zezé, um prazer tê-la conosco, e você está com a palavra. Obrigada, Vera. Suas palavras me fazem voltar ao passado, né? Onde demos início em nossa formação de mestre e doutor, a cursos que nos motivaram, né, a poesia, a poética, né, e que nos orientou de uma maneira vibrante, forte, né, guerrida, a aliar a docência, a poética e o seu fazer, né? Nós temos essa formação e que eu trago na minha produção, simples produção, mas que tem um lastro de um grande, demorado exercício sobre a poética, sobre a poesia, né? Tanto em relação às áreas literárias, quanto à semiótica, propriamente dita. É o programa que nos formou doutores, né? Então, eu trago a vocês, alunos do programa, uma síntese desse trabalho a longo prazo, que vocês sabem bem, que exercemos na nossa docência, no programa de literatura e crítica literária, com bastante vigor, né, e crença, muita crença, como a própria Cecília nos fez demonstrar. A minha intenção na produção de Histórias sem racaí, que vocês verão, não é, Vera? Nesse folhear, se for possível, mostrar, é uma proposta artística, em primeiro lugar. Uma proposta de um modo de fazer, né, que teve origem em segundos, em lápis de segundos, com o pensamento, porque fazer, produzir o Raikai é produzir com o pensamento. É bem diferente da poesia própria de Dita, no fazer derramado ou no fazer concreto, corporal, verbal. A produção do Raikai, então, é uma produção de arte no tempo. É um tempo segundo, é um tempo que é pensado, porque esse tempo, ele observa o movimento das coisas. verbais. Então, é uma linguagem que, em que as categorias verbais desaparecem, não há substantivo e nem verbo, embora o Raikai, como vocês verão, ele trabalha com as categorias, porém, elas são anuladas pelas emoções, elas são substituídas por sensações, sentimentos e por verbos concretos que fazem interações habitutivas, criativas, em sendo continuamente. Então, são energias e essa energia o poeta ou o fazedor do Raikai, ele insere nesse esboço impressionista. eu me lembro que quando apresentei Histórias em Raikai, isso em 1998, primeira edição, eu puse o livro nas mãos de crianças, de 3, 4, 5, 6, 7, 10 anos, e fui observando as respostas sensitivas e impressionistas das mesmas crianças, e percebia apenas o imaginário. Um Raikai sugeria 3, 4, 5 histórias, um traço sugeria uma mini narrativa, uma aproximação contígua de cores elevava outras imagens estranhas para mim no reconhecimento do Raikai. Então, é um esboço impressionista expandido em efeitos imagísticos. e por isso ele é simples, por isso ele é singelo, por isso ele é breve, é curto, porque são cápsulas de fábulas ali contidas na forma que se tornou imagem. O Raikai, então, ensina a dizer eu. Ele coloca o eu como na própria grafia a pictura articulativa. E são os Raikais que trazem essa realidade desnatada, é uma realidade desnatada que deixa apenas rastros para fábulas possíveis. E o que é um Raikai? Então, vamos ver, não é, ver, abrindo histórias em Raikai? Se possível, abrindo as páginas e eu vou trazendo a este leitor imaginativo o contar de poemas, o contar de fábulas que não são narradas, porque são traços, rastros imagísticos que se mesclam entre cor, forma, espaço e o verbal, sugestivo. Então, o Raikai é como entreneado as franjas de uma bandeira. Então, ele fica em movimento permanente, tentando, flutuando com as cores, flutuando com as formas, com esse movimento do pincel na arte do sumiê. Ainda há uma representação dessa arte, da qual eu falarei, nessa maneira de tornar a arte ainda mais difícil no seu trabalho formal, porque é um eu que é dito nessa arte pictural. Depois eu explicarei quem é esse eu nessa arte figurativa que escreve e, ao mesmo tempo, é uma imagem, é um rastro contra o sentido. Então, não há um sentido linear, não há sentido unilateral. é uma montagem, é uma célula que tem, que faz, dá colisão e põe em conflito fragmentos de uma montagem entre sírios do Raikai. O eu, onde está no Raikai? Ele está no escrever, na leitura que a escrita faz da imagem. Então, nós temos lua que ria ou lua que ria ou lua que mira. Nós temos uma aproximação que nos remete à Alice no País das Maravilhas, de Lewis Karl, apenas um lance de pincel curvo que se aproxima da imagem lua e se aproxima do riso da gata e Alice nas suas narrativas. Então, nós temos um acoplamento de imagens. A poética está exatamente no traço curvo de uma possível lua, de um possível riso, ou de um riso sem rosto. Da gata? Então, há uma remetência que vai em fluxo buscando sentidos, sentidos livres, né? Que tornam-se signos em relações. E aí, ele busca a sua semiose. Num simples traço curvo. o Raikai exercita essa função poética. Ele exercita o princípio da equivalência do eixo da seleção no eixo da combinação. Então, nós vemos, por exemplo, neste Raikai sequencial, pincel, bicos, bicos, bocas, olhos, esperam a cor. Um avião passa. Aí, há duas, três fábulas ao mesmo tempo. Você tem a sugestão na remetência do pincel, multicolorido, e no traço do avião que passou. Tanto que uma das crianças que leu o Raikai perguntou, onde está o avião? Então, a cor azul me lança ao traço do rastro sino avião. Então, há uma projeção do eixo da seleção sobre da combinação. Não é o avião que se busca ler, mas é o tempo da passagem de um avião. Contra o sentido, há o conflito entre fragmentos. Então, tudo é raço, fragmentos, de montagens. É uma prática entre diferentes signos e busca de sentidos. Som e sentido. Esses são os signos que continuam onde os raivés. Então, na primavera, sapos, tipo um, a sonoridade complementa e completa a fábula dos sapos. E nos remete a uma ecologia em tempo primaveril. Uma analogia com a realidade primavera, na natureza. A natureza é evocada na simplicidade do movimento dos signos visíveis, não visuais. há uma grande diferença entre signos visuais e signos visíveis. O Raikai, ele exige o signo do olhar, né? Aquele signo que nos olha ao mesmo tempo que olhamos. Há uma dialética conforme Walter Benjamin nos orienta, né? Entre o objeto e o olhante ou aquele que olha. Há uma busca de sentido em colisão de dois pedaços que são encadeados e criam um conflito na montagem, né? Numa prática interrelacional. Então, vejam, é difícil e complexa a leitura do Raikai, porque ele aprofunda, né? Ele aprofunda a heurística do Raikai, ou seja, a descoberta onde é que estão os sentidos acoplados nesse ícone de relações das qualidades que ficam em causa. Elas são questionadas, elas não são repetidas. eu gostaria que voltasse ao anterior, por favor. Na fruta madura, né? A simplicidade que é desperta pelo A, amarelo, interjeição, surpresa, prazer, miolo, melado. no rão do amarelo. Você tem já o prazer de uma fruta comida, saboreada, passando pelas quatro estações do seu amadurecimento, o verde, o vermelho e o amarelo. Então, você já tem a produção do movimento, aquele movimento que eu comentei no início, dos gestos da palavra, né? Que é ampliada, amplificada pelo sabor, pela textura e pelo lúdico, o prazer de saborear. Então, são rastros, rastros que nos trazem uma realidade e um sentimento especial, particular, que anula o sujeito predicado, repito. Então, o Raikai é essa vibração ideológica, né? Ele tem um rastro para muitas narrativas e essas narrativas deixam uma fenda que, por onde o leitor, o vedor, o observador, o olhante, ele entra, né? Buscando encontrar aí o seu imaginário. Voltando, para o leitor criança, vocês poderiam perguntar o que ela recebe nessa leitura internacional, né? ela recebe uma estimulação, a motivação do imaginário e de uma memória que é ampliada, né? Levando-a a outras frutas saboreadas, gostosas, da sua memória prazerosa, né? Então, é um pensamento analógico que fica sob o Raikai. daí a dificuldade de dizer dele, né? Porque ele está em homologia à própria natureza. continuando a passagem dos Raikais, então, nós temos aí exatamente a representação dessas sementes de luz, né? De cor, da onde uma dá origem à outra, sabemos disso, as sete cores fundamentais, né? e a oferta de um eu que está junto a esses signos, né? Num convite gentil ao seu leitor, né? Levando esse leitor a buscar essa beleza das cores no fundo do mar. O Raikai é uma língua, vamos ver à frente, né? É uma língua, tem formas concisas e elípticas também, principalmente, voltando à heurística da sua, do seu fazer, da sua criação, do seu processo de criação. Nem tudo pode ser, como Cecília falou, apresentado. Então, isso vem aos poucos, ele vem no próprio rastro, na coisa em si que nunca existiu, que passa a existir no imaginário do leitor. Então, a riqueza de um Raikai faz, no caso aqui, o movimento do atravessamento das narrativas infantis, que sempre tem um gato, um miado de um gato numa cidade, né? Do azul e cinza, os miados continuando, a página, vamos à cidade que vem das torres, dos castelos, o gato ainda continua no amarelo, né? De um luar sobre os telhados desta cidade. Então, retomando todos os gatos da Idade Média da Modernidade, né? Narrando as suas fábulas ao luar, né? Então, essa presença e ausência fazem o meio, né? O quiasma, que nós chamamos, entre a fala, a escrita e o ver, há um cruzamento de lógica, da visibilidade, da escrita e do desenho que se trata do espaço branco do livro, né? O que isso torna o livro de Marcais um livro-objeto, né? Ele vive, ele faz viver melhor o espaço, né? Esse elíptico para o exercício poético, né? Continuando a leitura, nós vamos ver agora a Alice, que nos remete a Alice no País das Maravilhas, né? Em duas esferas que se acoplam, né? E trazem uma realidade ampliada, também expandida, uma transformação dialética, que mostra a própria estrutura das narrativas de Alice, espaço e no tempo, que sabemos a descida do poço a leva para o espaço, né? A viver a função poética, a similaridade das coisas, né? Entrando na contiguidade do narrar. Então, a função poética do Marcais traz ao poeta, ao escritor, essa condição de um designer, também, né? em que ele aplica a essa transformação do conflito, tá? Do choque de signos entre si, né? Não há mais, assim, o que está presente, o que está ausente. O que há é um mídium, né? A imagem torna-se um mídium entre as duas lógicas que ela exercita, né? O Raikai traz essa linguagem harmoniosa, tão harmônicos e vibrantes que vão saturando a lógica, né? É uma lógica tão saturada que faz a narrativa se multiplicar. Ela se desdobra, ela se entretece através de impressões gustativas, sonoras, visuais, coloridas, espaciais em reversão, né? Para esse exercício poético. Ou seja, há muitas maneiras de reverter essa lógica da poética. É uma poética multiplicada, uma poética que vai se descobrindo com os apelos do olhar, né? Esse olhar que põe a poesia em analogia à natureza. Eu acho a coisa mais bonita de dizer, porque são sínteses, né? Entre a poesia e a natureza. E mais reais do que as próprias coisas, porque são identidades fornecidas pela natureza. seguindo o livro, então, vamos encontrar outra imagem. A rã se maranha no mar, quer amar. Vou reler. A rã se maranha no mar, quer amar. Então, eu estaria numa fonética em que os fonemas e os grafemas, rã, aranha, mar, amar, se imbricam e se entrelaçam a água azul do mar, né? E formam um todo num movimento de natureza que constrói uma trama, uma tensão dinâmica do princípio imagético. Montagem. O método que se define na construção do Heikari é a montagem. Em sendo montagem, ele cria paradigmas, não mais horizontalidades. É uma dialética do evento poético. A língua, então, vai recebendo a realidade, a natureza, vai recebendo fendas insignificantes e a superfície é esvaziada e nela compartilham outras formas dadas ao olhar e ao ouvir da linguagem. e aí há uma síntese que a fábula nessa próxima fábula mostra no tempo de um xadrez cujo centro, como vocês veem, no ponto vermelho, marca o tempo medial, números que trazem marcas de um tempo pensado, o tempo de um rei no castelo que sai a cavalo no céu estrelado. Eu já construí uma narrativa, mas eu não a narrativa que mostra já a fratura do tempo, a passagem do tempo entre os quadrados uniformes e a fragmentação do tempo chegando à contemporaneidade. nós temos um passar histórico do tempo já anacrônico, não mais cronológico, um raicaio que modula esse quase signo no processo analógico. E indo mais à frente, acho que o tempo também já está terminando, não é, velha? nós vamos ver o Cosmo vagando. Foi interessante a origem deste verbo Cosmo vagando. Foi num curso do Júlio Plas, que nós fizemos na arte visual, onde eu preparei um pequeno vídeo que eu tenho guardado do verbo Cosmo vagar. Isso em 1998, né? E que me levou a um sumir circular, como vocês veem, né? rompendo com o tempo em favor do espaço e que leva à imaginação no tapete mágico, nas histórias do tapete mágico, né? Podíamos seguir. e ainda aí nós encontramos nessa pictografia do Raikai, nós encontramos o exercício desse método no diagrama das pipas, né? Que em três cores ela se multiplica em uma pipa amarela uma pipa azul, uma pipa azul e amarela, uma pipa pink ou vermelha e azul e amarela. Então, nós temos uma ampliação, uma amplificação da folha e da folha. Nessa amplificação, as matizes se misturam e buscam harmonias visuais, né? O olho aprende a recombinar as cores, que as mãos entre fios, rosa, amarela, amarelo, violeta, movimentam passando pelos assobios dos medidos, né? Então, a sonoridade, a cor, o corpo, as mãos, os fios, as folhas se recombinam ao olhar do é uma pictografia do mágica. Cheguei lá duas e cinco, ela falou, o paciente das duas não chegou, vou atender você. Obrigada. Já fui preparada para ouvir a aula, tive que parar tudo lá, agora a aula também acabou. Tem alguém com o microfone aberto, chamou para, por favor, desligar o microfone e às vezes ela também está concluindo já a sua fala, por favor. Vamos ao final, então, né? Esse é um quadro de caracteres arbitrários, né? Que tem no coração, o último Raikai, um efeito cinético de partitura. Nós já temos uma partitura, né? Uma construção ideográfica, são unidades, impressões que na imagem do coração, né? Espalha o vermelho, partilha o vermelho, lança fragmentos para a poesia, né? Gotas de amor vermelho, trovas medievais à espera. rubro-coração, outro, outro rubro-coração, outro rumor de poesia. Então, a leitura é dupla, a leitura que fica em troca, né? Ela fica à espera de novos rumores poéticos e que ficam presos à harmonia musical dessas incidências verticais no desenvolvimento vertical e horizontal da melodia dos haikais. Então, eu tentei passar a vocês exatamente essa analogia estrutural do haikais, que o pincel do Siumier obstrói na inspiração do zen-budismo, que existe em um silêncio a ser vindo. Existe uma busca de sentidos, de apelos à sensibilidade, às melodias e à própria oração. Então, o que eu tinha a dizer nessa descrição, que eu chamo de progressivo evolucionista, dessas substâncias dialéticas dos eventos poéticos. É isso que eu tinha a dizer. Obrigada, gente, por estarem ouvindo. Muito obrigada. Obrigada, Zezé. Nós é que agradecemos essa belíssima leitura. É interessante a gente observar como nós podemos viver o prazer, o deleite mesmo desse texto, dessa obra, e, ao mesmo tempo, estar tecendo essa reflexão teórica. Belíssimo trabalho, Zezé. Mais uma vez, a gente pode dizer de parabéns por ter realizado e por ter nos presenteado com essa obra tão sensível. E aí a gente percebe também o que é o literário, quando ele se oferece aos olhos de uma criança ou aos olhos de um adulto. Nesse sentido, não há diferença nenhuma entre uma criança em contato com essa obra e nós, vivenciando desde os olhos do gato da Alice. Então, a gente vê que literatura não trabalha mesmo com o limite da idade. Lendo, muitas vezes, a gente tem a dificuldade de vazer as relações, de entender ou de decodificar de imediato, mas o processo de leitura que nos leva à descoberta traz toda essa relação de prazer que a linguagem artística nos traz. Mas a gente vai ter a oportunidade de ouvir um pouco mais e comentar isso depois, mais ao final. Eu vou passar... Obrigada, Zezé. Muito bem. A sua colaboração nessa atividade. Eu vou passar em seguida a palavra para a Débora. Débora Lima é nossa mestranda. Ela ingressou no programa no ano passado. É uma artista visual, já tem trabalhos premiados. E a Débora é formada em comunicação social, rádio e TV pela Faculdade Rio Branco, mas ela também é formada pela Escola Pan-Americana de Arte e Design. Ela atuou como editora de arte na Pearson Education do Brasil, onde ela permanece hoje como editora digital. Ela tem experiência em design gráfico, design editorial, e como artista, o seu interesse está centrado no indivíduo e este indivíduo no espaço urbano. Então, é um pouco dessa experiência de construção artística que a Débora vai estar aqui e compartilhando conosco o seu trabalho. Débora, você está com a palavra e é muito bom te receber aqui, poder compartilhar com os professores, porque muitos ainda não conhecem o seu trabalho, você é nova no programa, e mesmo os seus colegas. Eu acho que vai ser bem proveitoso podermos fazer essa divulgação do seu trabalho e também mostrar como que o programa de literatura e crítica literária está enfrentando esse desafio dos diálogos, das diferentes linguagens artísticas com a literatura. Débora, você está com a palavra. Obrigada, professora Vera, quero cumprimentar a mesa e a todos que estão nos ouvindo. Já quero iniciar pedindo desculpas porque estou me recuperando de uma tosse, então pode ser que em alguns momentos eu precise beber um pouco de água. mas eu quero também agradecer a professora Vera pelo convite de estar aqui e poder dividir essa mesa com a professora Maria Rosa, Maria José e a professora Cecília. Primeiro por ser uma temática que me interessa há um bom tempo e também porque a Cecília, a pesquisa dela é uma das minhas principais referências do meu trabalho como artista pesquisadora. Bom, eu vou compartilhar então aqui a tela. vocês já estão vendo? Assim? Ok. Bom, aproveitando também quero pedir a licença pois eu tenho uma leitura e vou passando os slides e vou fazendo a leitura. Bom, ao me apropriar deste espaço como lugar de experimentação apresento Metaposter Passagens entre criação e espaço. Fruto do curso de artes plásticas na escola pan-americana Metaposter é um trabalho que combina elementos das minhas experimentações plásticas e da minha pesquisa em desenvolvimento aqui no programa juntamente com a professora Vera. Nesta mesa por estar dentro do prisma da produção criativa não pretendo me aprofundar nas reflexões teóricas e críticas que envolvem meu trabalho. À vista disso dividi esta exposição em três eixos que serão articulados ao longo da minha fala. Primeiramente os pontos-chave do meu processo de criação em segundo a linha narrativa de Metaposter ou seja séries que fazem parte diretamente do percurso de experimentação do trabalho e por fim uma visão geral de Metaposter. Evidenciar o meu percurso de criação implica reconhecer algumas marcas no meu projeto poético. Temática experimentações com múltiplas linguagens arquivos de criação enquanto obra articulação teórico conceitual produção de séries e os autorretratos são alguns dos pontos norteadores do meu processo. Dentro da temática conceitual tenho explorado plasticamente as relações entre criação espaço sujeito desde 2015 e quanto a perspectiva dos processos de criação embora eu já tivesse a prática ao produzir e arquivar variados arquivos de criação e também compreendesse o experimentalismo do meu trabalho os estudos propriamente dito em torno da criação foram incorporados apenas em 2018. desde então minha pesquisa tem permeado diferentes experimentações a partir da relação criação espaço além da temática recorrente o jogo entre múltiplas linguagens traçado entre processos digitais e analógicos apresenta os diferentes caminhos que envolvem a criação fotografia desenho pintura audiovisual escrita design se entrelaçam os arquivos de criação não são apenas registros mas são a própria obra diante disso apresento um breve recorte de trabalhos que tecem a linha narrativa experimental de Metacostra então em torno meu trabalho de conclusão da graduação é dividido em dois cadernos caderno preto e caderno azul assemelhando-se a um sketchbook foi o primeiro trabalho em que as sobreposições de diferentes linguagens bem como foi a primeira experimentação articulando a pesquisa artística e acadêmica tendo como plano de fundo teórico conceitual o processo de criação o caminhar pela cidade e o livro de artista a cidade se coloca em criação os recortes de sua arquitetura se desterritorializam e tomam um aspecto de formas linhas e curvas que convidam a experimentação e a imaginação do criar sobre elas matéria plástica flexível o espaço se transforma em texto envolto sobre o criar matéria do entorno de 2015 a 2021 registros e descartes fragmentos colecionados expostos um dia de manifesto é o primeiro trabalho que resgata processos antigos sobras para a composição das imagens em poster color film à direita temos a continuação da experimentação de um dia de manifesto trabalho à esquerda mas ao invés de fotografias gifs o jogo óptico de sobreposições e transparências presentes em ambas as séries entregam graficamente o diálogo entre o corpo do artista seu trabalho e seu entorno o processo aqui se expõe como manifesto a artista e a obra a presença do meu corpo se expõe entre o limiar do autorretrato o manifesto pessoal dos vestígios e indícios do tempo e da memória da experiência artística apesar de ser um corpo reconhecível especialmente para aqueles que me conhecem sua compreensão se expande para além do simples autorretrato ao intencionar-se como elemento gráfico em articulação com as páginas dos cadernos e as sobras de pintura os fragmentos incorporados à composição trazem à tona a mera representação da figura do artista um corpo reconhecível mas em parte ordinário Encaixes Grafados é a primeira série apoiada nos conceitos discutidos na disciplina do programa a metaficção e o Mizanabim a partir de desenhos de observação os papéis curvados sobre um espelho ao criar linhas contínuas desfazem a ideia de início e fim brincando com o que seria o desenho e o reflexo território que surge mas já estando lá território revelado em linha em cor em forma me aproprio da cidade território em movimento em criação não pretendo entrar nos pormenores em relação aos NFTs e ao metaverso muito menos problematizá-los por hora entretanto as possibilidades de criação frente a essas linguagens são de fato pulsante em meus interesses e tem se demonstrado como novos caminhos de experimentação metaficção narrativas em encaixe metapôster é um trabalho multiplataforma criado com fragmentos de processos feitos ao longo dos anos desde escritos feitos ainda na infância composto por um conjunto de três peças principais sendo um painel impresso canvas 40 por 80 centímetros que é o que vemos no centro da tela um site e um protótipo de aplicativo desenvolvido na plataforma metaverso quanto às referências conceituais me detive a teoria crítica de processos as relações metaficcionais discutidas por Gustavo Bernardo os homens narrativa de Todorov e as passagens de Walter Benjamin quanto à composição as chamadas passagens presentes no trabalho são recursos de acesso que o espectador utiliza para transitar entre as imagens telas ou seja no painel impresso temos dois QR codes como vemos na tela que é esse do meio um direciona para uma das páginas do site outro direciona para assinatura do trabalho no site a imagem à esquerda no site e na experiência do aplicativo temos botões nomeados como passagem em que ao clicar o espectador é direcionado para outras telas como narrativas dentro de narrativas toda a experiência é cíclica e interconectada sendo 40 passagens no total assim como nas séries anteriores o agenciamento dos arquivos de criação se exibe em meta post na tela vemos uma espécie de índice que está presente no site o mapa dos arquivos de criação a pintura em aquarela que se esbarra nos textos e desenhos feitos de maneira ambidestra lugares por onde passeio se multiplicam nas telas apesar dos elementos se repetirem veremos nos próximos slides como eles estão dispostos de maneiras diferentes seja alterando a cor a escala ou a posição os arquivos editados de diferentes maneiras se colocam sobrepostos e indicam uma nova narrativa a cada tela retomando a questão da navegação do site como vemos à direita há tanto o menu com as passagens numeradas quanto os botões escrito passagem vemos também a assinatura do trabalho que é acessada por um dos QR codes do painel impresso a desconstrução de uma temporalidade demarcada pelo início e fim proposta na narrativa contínua do formato em GIF evidenciam tanto a compreensão da metaficção de voltar para dentro de si e representam a construção em rede do percurso criador apesar de alguns elementos serem estáticos o arranjo e rearranjo da composição e a alternância dos espectros de cores materializam os campos de testagem da criação que enfrentam em meu processo as imagens se colocam em construção separei o aplicativo como exemplo a primeira convida o espectador a digitar o seu nome e assim entrar no meta poster a segunda imagem então temos o reconhecimento do nome digitado o meu está como exemplo seu nome você está no meta poster é o início do meu diálogo com o espectador artista e espectador ambos dentro dos arquivos de criação ao lado temos outros exemplos de telas interativas como jogos e a passagem ao clique das passagens altos retratos multiplicados selfies que revelam que revelam uma auto ficcionalização do ser artista e me colocam em interação com o espectador para Gustavo Bernardo ao se escrever no trabalho o autor apaga a si mesmo e se contamina da ficção nesse sentido os limites entre a identidade do autor criador e do autor personagem se esbarram a lacuna entre o corpo real e o corpo imaginado Bernardo compreende a metaficção como espelho que revela o além de para ele a ficção se posiciona diante da realidade não apenas como um reflexo mas como uma inversão que se multiplica por diferentes direções sendo assim a metaficção se manifesta entre ficções entretanto Cecília Salles considera que dentro de uma ótica da criação como processo inferencial em rede a autoria não sofre um apagamento mas sim entre aspas é uma autoria distinguível porém não separável dos diálogos com o outro não se trata de uma autoria fechada em um sujeito mas não deixa de haver espaço de distinção em vista disso poderíamos considerar uma ressignificação do meu corpo em que ao se sobrepor graficamente sobre o meu próprio processo se multiplica e se torna um reflexo como um avatar poderia eu ser uma personagem encaixada em meu próprio processo Salles escreve que o ato criador a ação que dá forma aos mundos novos está relacionada às outras ações os movimentos são atados podemos perceber na tela os mapas das imagens o caminho percorrido pela interação entre artista e espectador em Metaposter as distorções do espaço projetam a construção de um novo lugar uma espécie de realidade paralela criada a partir da coleção e colagem de registros espaço aprende desconfigurado desterritorializado o entre das linguagens não designa uma correlação localizável como escreve Deleuze Guattari anotações retratos e sobras colecionadas ao longo do tempo materializam o processo de interação entre criação e artista para Salles o novo é uma inflexão de uma forma anterior abertura para se observar questões relativas à intertextualidade as mesmas escadas nas diferentes imagens esboçam o convite a adentrar o espaço da criação procurei ser breve em minha exposição para podermos conversar e abrir espaço para perguntas bom encerro aqui esse é o link do meu portfólio tem outros trabalhos caso vocês se interessem e muito obrigada professora você está no mudo essa questão de desligar o som e ligar a gente às vezes se perde bom Debra muito obrigada por sua participação é interessante a gente observar a manifestação dos colegas conhecendo essa sua face criativa e também descobrindo um pouco dessas potências vamos dizer assim dessas qualidades que nós temos circulando pelo programa vivenciando a experiência do pesquisador no nosso programa Debra eu vou passar imediatamente a palavra professora Maria Rosa a gente está com um pequeno atraso eu gostaria de abrir ainda um tempo para que as pessoas pudessem fazer algum comentário além do chat ou mesmo alguma pergunta mas para adiantar eu diria quem quiser elaborar já alguma questão poderia ir colocando no chat e nós articulamos isso de maneira a ganhar um pouco de tempo mas vamos passar então a fase final que é com a presença da professora Maria Rosa Duarte a professora é mais uma colega do programa uma especialista uma profunda conhecedora de Machado de Assis e eu diria também uma leitora perspicaz extremamente instigante né do do texto literário mas a Rosa também se aventura muito nas relações com as outras linguagens artísticas eu destacaria na produção da Maria Rosa o livro Machado de Assis conto para muitas vozes é um livro bilingue que ela publicou e que é um material riquíssimo da expressão da sua pesquisa sobre Machado Maria Rosa também tem um grupo de pesquisa altamente produtivo né dentro do programa e como artigos e capítulos de livro ela já colabora conosco e eu citaria entre nesse material a escrita dramaturgia e performance em Adeus Cavalo de Nuno Ramos que foi acho que o seu último artigo se eu não estiver enganado é de 2021 também a fazia da desrazão em arte de produzir efeitos sem causas sem causa de Lourenço Mutarelli esse também é uma publicação recente provavelmente 2020 né e em busca do núcleo descreativo da escrita poética e ainda poemas voz e palavra o limiar como desafio ao pensamento enfim Rosa tem uma produção bastante intensa eu diria sempre como resultado desse material que ela compartilha no seu grupo de pesquisa em parceria também com a profissional Maria José Rosa é um prazer ter você aqui e também eu diria assim a gente já vai criando uma grande expectativa em te ouvir porque foram trabalhos bastante estimulantes os dois que nós acabamos de conhecer entre aspas né pode dizer que eu já conheci o trabalho da Maria José e da Debra mas de trazer aqui e poder compartilhar então eu tô bem curiosa pra te ouvir você tá com a palavra querida bem-vinda e tenho certeza que todos os que estão nos ouvindo vão tirar excelentes frutos dessa sua fala que começa agora tá bom obrigada Vera obrigada pelo convite por estar nessa mesa e digo que foi bem difícil pra mim porque eu não conhecia o trabalho da Debra então como falar de dois processos criativos sem conhecer muito um deles né mas a Debra me mandou alguma coisa mas agora é que eu vi mais né então eu sei que a minha fala em relação ao trabalho da Debra vai ficar bastante incompleta né porque eu pensei como que eu vou li os dois processos criativos o que que eles tem em comum e o que eles tem de diferente agora hoje eu li o que eles tem de diferente então eu vou apontar algumas questões né eu achei que em ambos os trabalhos eles tem a lógica do Raikai implícitos né a lógica está implícita em ambos os trabalhos o da Debra parece que mais estranho né como a lógica do Raikai nesse trabalho amplo digital metalinguístico como cadê quando você tem toda a simplicidade do Raikai o trabalho da Debra é extremamente complexo com arquivos de criação dos mais diferentes tipos mas o que me pegou muito no trabalho dos dois né e tem a ver com a lógica do Raikai é o caminhar o caminho né e quando no Raikai pegando da onde vem o Raikai e qual o poeta que é o grande mestre do Raikai que é o Baxô um poeta japonês que viveu entre 1644 e 1694 e ele era um viajante ele uma das maiores obras do Baxô é o seu diário de viagem e isso tem muito a ver com a lógica do Raikai mas também tem muito a ver com o trabalho da Débora só que o caminhar dela é pela cidade por esses restos por esses arquivos de criação não deixa de ser um caminho um caminhar e no trabalho histórias de Raikai isso é muito visível a relação com a lógica do Raikai é completa então tem um livro que eu gosto demais que é são os seminários do Bartes sobre o Raikai então eu vou partir daqui eu fiz uma recolha de alguns fragmentos nos quais ele coloca o que é a arte do Raikai para depois fazer algumas relações com histórias de Raikai e da Zezé e o Metaposter da Débora então ele diz o seguinte a coisa que eu mais achei legal é isso que é o o Bartes né o Raikai é uma espécie de incidente de pequena prega uma fenda numa grande superfície vazia acho demais essa reflexão uma prega insignificante tão pequena numa grande superfície vazia então o Raikai é uma forma de notação do presente né é breve é um átomo de frase essas são recolhas que eu estou fazendo do Bartes tá diz ele que é preciso ver o escrito com a ruptura das linhas é um pequeno bloco de escritura né o importante no Raikai é o espaço o espaçamento o intervalo diz o Bartes é a prática do tempo espaçado interessante que ambos os trabalhos manifestam isso né o importante é a passagem é esse lugar do intervalo que é essa pequena fenda numa superfície vazia o tempo espacializado né é uma escrita constante o Raikai prevê cortes não apenas a continuidade então é uma tem células narrativas tem mas acontece que essas células aparecem e desaparecem porque o corte é significativo por isso a Zezé falou em montagem e a Débora falou em colagem né de materiais e linguagens as mais diferentes então isso é um outro ponto que une os dois processos criativos né aí o que eu acho incrível é como que o sujeito está a Zezé falou muito né cadê o sujeito cadê o eu que escreve onde ele está presente né o Raikai não fala eu interessante os poemas do Raikai você não tem a palavra eu mas onde está a subjetividade diz o Barthes que aí é uma questão de espanto o que importa no Raikai é o espanto por uma conexão entrevista isso é o lugar da subjetividade na construção né então é a emoção do espanto que é imprevisível que é uma espécie de emoção sem eu porque não é psicológico né esse também eu acho que é um ponto presente em ambos os processos criativos tanto da Débora quanto da Zezé é um eu corpo tudo isso é o Barthes né é um eu corpo sempre presente no Raikai é um puro poema de enunciação isso eu acho demais imagina um poema de enunciação sem enunciar né é o processo de enunciação é aí que está o lugar do Raikai e que ele é um articulador de sensações exatamente o que a Zezé expôs implica essa aparição brusca de um referente do Barthes também no passeio da vida e da palavra na frase interessante isso também tem a ver com os dois trabalhos no caso da Débora é um passeio pela cidade pelo espaço urbano só que não é só na frase né o conceito de frase é amplo porque tem o texto mas também tem a fotografia mas também tem arquivos analógicos e digitais então é como se fosse realmente um grande caminhar um grande passeio né e esse referente aparece e desaparece aparece e desaparece esse é o lugar do espanto e para falar do caminho do caminhar eu queria se a Débora puder compartilhar porque eu não fiz um powerpoint né eu fiz esse é meu texto inteiro mas eu separei um pequeno raicaio do baixô é exatamente é esse chego pela senda da montanha ah isso é lindo uma violeta que coisa tão sensível e esse passeio né esse caminhar já chegar pela senda como uma fresta né e aí o espanto o espanto é algo tão simples mas que aparece numa única tomada uma violeta que aí ganha toda a carga significativa esse passeio nesse passeio está inscrita a subjetividade do artista do escritor mas também daquele que vê daquele que lê daquele que está junto né e aí então a outra coisa que tem muito a ver com o trabalho da escrita em Raikai ele diz o seguinte o Bartski entre o Raikai e a narrativa o Raikai cria uma forma intermediária possível que é a pequena cena então isso tem uma pequena cena né dramatúrgica né uma performance tem uma cena performática né o trabalho da Devin nem é preciso explicar muito pra gente ver isso né cada focalização e desfocalização vai criando essas cenas que aparecem e desaparecem só que o uso é de outros tipos de linguagem mas o método tem muito a ver com essas questões que eu estou expondo pelo menos na minha leitura e aí o outro item então agora eu queria pegar um pouco o trabalho da Zezé mas uma das histórias em Raikai que é a então se a Débora puder colocar agora do livro da Zezé aquele texto tá bom deixa aí deixa que eu expor isso o texto da história se a senhora preferia a página eu posso compartilhar tá aqui deixa só falar isso depois a gente vai para o livro da Zezé eu não sei a página não tem página mas é aquele a rã se maranha no mar que era a mar você apresentou essa essa tela essa parte do livro só queria depois retornar para que a gente possa ver qual a relação eu coloquei que há restos há rastros e baixou em histórias em Raikai especialmente nesta célula narrativa e poética sobre as rãs esse é um poema muito famoso baixou só subir um pouco Débora por favor aqui essa é uma tradução do Bart né ou que ele recolheu porque ele não sabia japonês ele recolheu e é uma possível tradução do baixou um velho pântano uma rã salta nele o ruído da água então isso é muito interessante esses espaços e não é só não é só um trabalho para a visão mas é para o ouvido para a escuta né o ruído da água que é algo que talvez a gente não prestasse atenção essa percepção tão simples do ruído da água né aí a gente tem duas transcriações na nossa literatura uma do décio pinhatário que é essa que vem a seguir velha lagoa uma rã mer pulha uma rã água água então uma exploração visual uma exploração do espaço da página mas também uma exploração sonora né com um grande diagrama né e depois o Haroldo também faz uma transcriação desse poema do achou que é essa aqui o velho tanque o velho tanque uma rã deixa eu ver como é o velho tanque rã sal tomba ele cria uma bom então o velho tanque rã sal tomba rumor de água e aí o próprio adulto diz que nesse sal tomba ele procurou fazer uma chamada palavra valise uma palavra que é um pequeno idiograma né e realmente o salto se faz tomba porque muda de linha né então vejam quantas possibilidades de transcriar não é traduzir apenas mas é de recuperar a cena restos dessa cena né numa outra língua e pensando num receptor com outra percepção né e agora no histórico de Raikai é essa página que a Zezé mostrou que tem em página dupla não sei se a Bébola achou mas é logo depois da ter Alice Alice a rã se manhã no mar como ele tá compartilhando eu pensei que tava compartilhando tudo exato é esse mesmo então olha que interessante aí você tem restos do bachô pegadas do bachô né e do próprio Raikai então isso é muito bonito de ver né e e aí eu você tem então a rã o semanhar mesmo na palavra amar no amar você tem a rã a palavra rã que semanhar mas não só então aí você tem uma composição uma pequena cena que faz aquilo que diz né a palavra rã se emaranha na palavra mar e atrás dentro de si é um átomo de narrativa poema onde você tem todo o emaranhamento uma contaminação com a imagem com os gestos da tinta das gotas porque você vê que parece um esbordo parece que o artista encerrou como ele deixou um monte de pegada do pincel né na página dessa imprevisibilidade esse instante né olhar esse instante gestos de tinta gotas jogadas casualmente o esboço né o traçado errático da rã e do pincel esta é um lugar também de subjetividade né mas não apenas do artista mas do pincel da tinta né da própria palavra tudo isso compondo essa cena narrativa e poética ao mesmo tempo e aí o meta-poster e a prática da cotidiana da anotação assim eu nomeei o item né porque eu vi muita ligação com esse método do raicai também diferenças né então o meta-poster a gente vê também essa anotação essa recolha de instantes nesse caminhar pela cidade né e pelo mapa dos arquivos da criação que a Débora mostrou caminham caminhar né por esses arquivos da criação e você tem ela disse uma coisa muito legal uma apropriação da cidade se o trabalho desta deste trecho deste texto das desgras se apropria do baixo e do próprio raicai o trabalho da Débora também a gente tem uma apropriação mas da cidade né e experimentações de linguagens mais diversas né o que mais que eu vejo em relação a questão do caminho no caminho no caminhante isso é muito importante para o raicai isso o achou viveu isso né ele era um caminhante e ele estava no caminho e a poesia dele é exatamente essas pegadas esse rastro do seu caminhado né eu vejo isso também no trabalho o caminho está o caminhante sujeito nas próprias os próprios arquivos de criação como a gente chama uma lógica digital umas telas eu gostei demais das telas interativas vejam que coisa impressionante né quantas mídias ela trouxou né não deixa de ser um caminhar né não só pela cidade referente físico mas pelas tecnologias pelas possibilidades de linguagem que nós temos hoje né e finalmente o próprio título meta poster que já nos leva a questão da metalinguagem então o processo criativo se faz na própria construção né você tem ação pensamento unidos o processo você tem essas séries o inacabamento é uma coisa que o trabalho da Cecília fala muito dos processos de criação e ambos os trabalhos ambos os métodos mostram esse inacabado séries que reverberam em mãos séries né esse lugar da reverberação das redes criativas é um lugar comum a ambos os projetos criativos das duas autoras José e até obrigada é isso que eu tinha a dizer muito bem Maria Rosa muito bom te ouvir muito interessante a maneira como você propõe essa leitura múltipla né articulando os dois trabalhos né e achei muito interessante também gostei demais como você resgatou o poema Rão né esse resgate criativo recreativo né em diferentes momentos por diferentes autores mostrando também aí eu diria o ato de caminhar né caminhar pela literatura né caminhar pelas construções artísticas caminhar pelo pelos diferentes olhares dos diferentes poetas em diferentes momentos né achei isso muito rico e que fica aqui como estímulo mesmo para os nossos alunos para as pesquisas que estão sendo construídas né como caminhos a serem percorridos né eu acho que nós temos uma felicidade imensa em ter você em ter a Zezé no programa com este olhar tão sensível tão aguçado e ao mesmo tempo percorrendo essa sensibilidade né essa reflexão né que é uma reflexão árida não é fácil realizar construir essa reflexão e daí está lançado o desafio né Débora o trabalho da Débora é um grande desafio para ela e para o programa porque ela vem com uma grande bagagem em relação aos seus experimentos na arte visual né agora ela tem que construir esse diálogo com a mesma densidade vamos dizer assim que a literatura que o programa vai exigir em relação ao literário né ela já fez alguns trabalhos assim bastante interessantes tecendo a narrativa dentro do da proposta visual né então está aí Débora o lançamento desse desafio vamos dizer assim a recolocação porque a gente já tem colocado isso desde o começo desde a sua chegada no programa como seu grande desafio só que este programa agora essa mesa redonda que ela está apontando que os referenciais que você tem dentro do programa não só com a sua orientadora mas com alguém que pensa teoricamente com alguém que vive a teoria e a prática ficcional que é o caso da professora Zezé que não por acaso eu apontei no início da minha fala como uma âncora né teórica reflexiva dentro do programa e agora eu somo a isso tudo esse olhar perspicaz crítico da leitura feita e tecida né a partir das relações que trouxe a professora Maria Rosa ela resgatou o trabalho de vocês ela mergulhou de certa forma nesse trabalho mas ela ampliou esse mergulho né buscando lá o Décio buscando o Baxô buscando o Aroldo né e mostrando como que a literatura exige isso da gente né a leitura do literário ela não só abre espaço não só estimula mas ela exige porque senão você fica naquela situação um pouco estática né e daí como interpretar né como enfrentar esse texto então essas questões estão colocadas eu diria assim o tempo foi muito pequeno né uma hora e meia não mais uma hora e meia né já extrapolamos esse horário foi muito pouco porque agora a gente poderia debater um pouco mais mas infelizmente seria pedir demais para os ouvintes permanecermos por mais tempo mas está aí eu acho que é uma boa proposta para a gente desmembrar em novos encontros né eu agradeço muitíssimo a presença das quatro componentes dessa banca não dá nem para falar de forma especial para alguma delas porque tanto as artistas quanto as críticas e mesmo a teórica aí trouxeram desafios inegáveis né para a gente para o nosso trabalho para o nosso dia a dia na construção da pesquisa e dos produtos críticos que a gente está tem por realizar no programa gente muito obrigada obrigada também muitíssimo as pessoas que estão aqui presentes e que nos acompanharam do começo ao fim eu observei que as pessoas que começaram ficaram até o final apesar da gente ter extrapolado o tempo obrigada a todos e eu digo que eu tenho aí um grande estímulo para dar uma continuidade repensar novas propostas nessa direção obrigada um bom dia um bom final de dia a todas vocês não sei se alguém queria dar alguma palavrinha ainda será fica o microfone aberto muito obrigada pela agradecer agradecer isso aí é ótimo é muito bom obrigada Debra também pelo apoio técnico aí que ajudou bastante até mais e um bom final de dia tchau gente tchau obrigada tchau tchau tchau